Leve, leve, mais uma do Armandinho gravada no Sol Loiro e posteriormente também gravada no acústico do Bourbon e eu queria justamente falar nesse vídeo da evolução que a linha de baixo teve desde que a gente começou a ensaiar para gravar essa música até chegar na versão que eu considero a mais bem acabada do acústico. Lá em 2013, quando a gente foi gravar o Sol Loiro, o Armando nos chamou no estúdio dele, na Praia Brava e a gente fez um ou dois dias de ensaio para conhecer as músicas, para conhecer o repertório. Não tinha muito tempo para pensar bem nos arranjos, para desenvolver, era uma coisa meio ó, isso aqui, dá uma pensada aí, amanhã tá gravando já. E eu lembro que quando ele mostrou as músicas, Leve, leve foi uma música que me chamou atenção porque ela tinha uma característica interessante, a letra falava de avançar, de procurar progredir mantendo uma leveza. E usando essa leveza justamente como uma vantagem para buscar essa evolução. E me chamava atenção o fato de que a música também me passava a impressão, tem uma sequência harmônica que me dá a impressão de que é uma coisa que vai, que tá sempre indo pra frente e a melodia tem uma leveza. E claro que eu quis fazer uma levada de baixo que combinasse com aquela proposta musical. E aí peguei aquela sequência harmônica ali, aquela sequência de acordes e comecei a trabalhar. Eu já imaginei uma célula rítmica, né, que era isso aqui. E comecei a trabalhar ela ao longo dos acordes, que é... E foi ficando isso aqui. Eu lembro, inclusive, que quando eu tava procurando aqui as notas quando eu fui decidir o que fazer no acorde de Fá sustenido menor que é o segundo acorde da progressão é meio óbvio pro baixista usar a quinta do acorde, né que aí ficaria uma coisa assim Mas esse dó sustenido aqui, ele não soou leve pra mim Pareceu que não encaixou com a leveza que eu queria Acabei, ao invés de usar a quinta, usando a sexta maior Aí ficou isso aqui Me pareceu melódico, musical, gostei dessa combinação Só que eu lembro que quando a gente foi ensaiar isso anos depois, música já gravada, tudo assim Quando a gente foi ensaiar pro acústico a gente tava lá no Estúdio Soma Abraço pro Thiago Becker que me ajudou a resolver um problema pelo menos dar uma melhorada no problema de ruído que eu tava aqui no meu estúdio Então quando a gente tava ensaiando pro acústico lá no Estúdio Soma o Lúcio, Lúcio Dorfman, tecladista, né ele estranhou quando eu toquei esse ré aqui Ele, pá, Pedro, mas tá batendo isso aí Claro, né existe um certo conflito entre os baixistas e tecladistas que ele acaba sendo comum porque os tecladistas eles têm um baixo na mão esquerda Provavelmente o que tava acontecendo é que ele tava quando ele tocava o faz-sustenido o acorde de faz-sustenido ele tocava essa quinta aqui grave e tava batendo com o meu ré né, tava soando uma coisa assim Ninguém quer ouvir isso numa música que é pra ser leve Eu, inclusive, eu fiquei pensando assim, cara, mas será que tá batendo nunca putz, ninguém tinha falado isso, né sempre pareceu agradar todo mundo até fui ouvir em casa depois, assim, a gravação original não me parece ter uma dissonância ali, assim aí eu fui só conversar com ele e dizer, cara, de repente tu tá fazendo uma quinta grave aí tenta não tocar essa nota e ficou assim acho que deu certo depois tem o refrão da música que ele continua no mesmo clima né, tem bem essa passa bem essa ideia de sempre uma coisa que progride, que avança que evolui e aí pra eu manter o mesmo clima da estrofe aí pra botar um elemento a mais eu coloquei mais notas na levada aí ela ficou assim inclusive eu lembro que esse trecho aqui foi uma dica do Lúcio quando eu tava gravando tava gravando, se não me engano lá no mu bemol estúdio do do Juninho porque eu achava que faltava alguma coisa na linha do refrão porque ele tava repetitivo, né ficava até meio infantil e o Lúcio que deu a dica assim, cara tenta fazer só o Lúcio muito melhor e a levada de baixo que foi gravada em leve leve na versão original é essa que eu toquei agora quando a gente foi fazer a versão do acústico já teve uma grande diferença inicial que o Armando pra cantar ao vivo ele preferiu que a gente aumentasse o tom dela a gente acabou subindo pra fá né então ficou aí já teve uma mudança e tinha uma outra coisa o acústico tinha o objetivo de trazer as músicas pra um clima mais intimista então muitos andamentos foram reduzidos os arranjos a gente tentou passar uma intenção de de mais tranquilidade pras músicas não precisava ser uma coisa explosiva de forma geral assim em todo o repertório então eu acabei achando que tinha que tirar nota dessa levada porque ela tava me soando um pouco nervosa eu falei não, vamos botar deixar mais leve então fui tirando nota e a levada acabou ficando assim ficou bem mais tranquilinha bem mais mais no chão não tem aquele aquela aquela como é que eu vou dizer aquela coisa meio saltitante e é engraçado ouvindo hoje as duas gravações eu acho que esse baixo mais tranquilo se encaixa muito melhor eu gosto muito mais de ouvir esse mais mais de boa do que aquele original então por hoje foi isso leve leve um pouco da história da linha de baixo dela como eu falei antes a a versão que me agrada mais é a versão ao vivo então é ela que eu vou tocar junto agora vamos de leve leve solte a sua liberdade deixe ela ir até onde você conseguir solte a sua idade deixe a sua imensa responsabilidade fluir de vez leve 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 eu me sinto plenamente leve leve pra responder pra responder por tudo aquilo que eu errei eu sei leve 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 eu me sinto plenamente leve leve pra ir atrás daquilo em você que eu sempre sonhei deixe o seu corpo até onde conseguir até você provar que sabe e deixe o sonho te levar sua mente e buscar e elevar o seu espírito além daquilo leve 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 eu me sinto plenamente leve leve pra responder por tudo aquilo que eu errei eu sei leve 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 eu me sinto plenamente leve leve pra ir atrás daquilo em você que eu sempre sonhei em ter e por fora caderno da palma da mão levanta e leve 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 Deixe o seu amor viajar pra onde ele for Pois se ele voltar é porque sempre foi seu Deixe o som invadir o seu quarto e olhar pra mim De fato ao lado e saber que eu sou seu Leve, 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 eu me sinto plenamente Leve, leve, pra responder por tudo aquilo que eu errei, eu sei Leve, 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 eu me sinto plenamente Leve, leve, pra ir atrás daquilo e você que eu sempre sonhei Leve, 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 eu me sinto plenamente Leve, leve, pra responder por tudo aquilo que eu errei, eu sei Leve, 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 eu me sinto plenamente Leve, leve, pra ir atrás daquilo e você que eu sempre sonhei em ter